Música 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 Entre ansiedade e depressão Me sinto leal, ainda tenho coração Música Porque isso aqui é meu patrimônio E antes de matar os perna, vou matar os meus demônios Matei o seu demônio, mas sabe que eu já expus A mão que aperta a sua é a que te prega lá na cruz Cê quer matar seu demônio aqui no crime Mas calma que cê tá de frente para o John Constantini O diário de um vampiro Isso daqui é batalha de rima onde eu respiro Porque eu tenho a mente aberta Antes de ser pregado na cruz eu pego a palavra certa Se você tá pegando uma palavra errada Eu falo pra você e nem vai desmerecer Cê quer matar o demônio, se você matar o demônio Cê deixa de descobrir muita coisa sobre você Não, 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 se atrapalha O demônio na minha mente me atrapalha Entre se eu sou um cara bom ou sou um cara ruim E se eu posso ganhar perder a batalha Fala aqui pra mim o que funciona nessa habitude Você pega a palavra certa e errada as atitudes, mano Mas não dá nada não que nós rodeia Um tem palavras bonitas com atitudes muito feias Bem geral, rimas em três, dois, dois Pense me entrega o vinte e sete, já que eu não sou idiota Em todos os momentos eu faço minha rima e a gente foca Então hoje eu digo, foca e mata o foco O demônio pinteca, mas eu juro que ele não toca Ele também vai tocar você Mas eu voto que assim eu não vou ficar comovido Você que decide se você quer a bacalha Rima que você vai dar ao demônio no seu ouvido Beijo para a Amazônia S3 Temos júri Temos júri Esperando aqui, conta Foi, foi, foi Jurado sim Três Dois Um Quilo vai lá e um a zero, certo Mas nada está perdido Nadinha Nada está perdido Nadinha Nada está perdido Nadinha Porque tudo que vai Automaticamente levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão Beba Vem Vem Assim Cê não perdeu nada pro rap, então cê nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E é que a noite é mais escura pra tudo amanhecer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vem vendo Não briguei Se matei Não briguei Se matei Vem mais em 3, 2, 1 Demônios não te tocam, calma que esse é o problema Demônios tocam menores na quebrada quando os colocam algemas Eu sei que Deus também está encostando em mim Memo não vendo ele e eu creio em Deus, memo assim Por isso que eu bato no cara que está na minha frente Tenderam colocar algemas no busto e eu libertei a prisão da minha mente Mas espera um pouco, eu vou te amassar a cabeça de brague Não quer ser Jesus na crucificação, vai esquecer ele na hora do milagre Entre demônios de farda que invade a quebrada e dispara sem dó Acerta o seu coração, cérebro e pulmão, desolva o menor Desolva nada, não Só por cima do meu cadáver É por isso que eu faço rimas que tem sentido a sua era da vez Eu sei que o demônio pode me secar, mas eu juro que ele não me toca A maldição não me toca porque eu não tenho marcado o corteiro na boca Demora mano, só que cê sabe que você é um sequela Quando eu tiver do lado de falar da sua casa, coloque seu brosso na sua janela Eles nunca me toca mano, sabe que eu fico bruto Mas o demônio nunca toca, mas tá ligado que ele fala o que eu escuto Não te toca mano, pra mim cê não importa Cê não entra na minha casa porque eu passei o sangue de cordeiro na minha porta Ou seja, agora eu sempre trouxe atrito A cantiga era do carrozão e a Maria Joaquina tá pedindo uma foto comigo Sangue de cordeiro na sua porta mano Agora eu vou matar vocês dois só com argumento O sangue do cordeiro defende dos demônios que querem entrar na sua casa Não dos que já tão lá dentro Se você tá lá dentro, vai ser meu vitória Demônios tão dentro e a cruz é o pus pra fora Por isso minha rima é arte, parece pintura rupestre Se você ficar de cabeça pra baixo porque eu não sou digno de ser um peço O que é isso? Terceiro! 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 Gerardos em três, dois, um Terceiro, rune! Quem vem, quem vai, quem vai, quem vem E se vocês pediram o terceiro round, automaticamente já levanta a sua mão Já levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Quero levantar a mão, votando o Bolsonaro vai votar no Flávio Marçal Vai é, tá fio com você Levanta a mão, vem Levanta a mão, vem Levanta a mão, vem Assim ó, assim ó, assim ó Vem 4-0-0-2, 8-9-2-2 Se tu não ganha na leste, não ganha, flexão 2 4-0-0-2 8-9-2-2 Se tu não ganha na leste, não ganha Quem nasceu, nasceu, quem não nascerá, vai matar ou vai morrer? E quem nasceu, nasceu, quem não nascerá, não nascerá, vai matar ou vai morrer? Viver o um, 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 um Se matei Se matei 3, 2, 1 Tinha um demônio dentro da minha casa, eu 4 anos de idade Ainda não tinha rodado a cidade E não tinha aprendido rimadas batidas Era o meu pai agredindo a mulher mais importante da minha vida Todo mundo passou por isso, algum momento da vida, meu mano, e eu vou te mostrar Eu não podia fazer nada contra o meu pai Acumulei todo esse ódio nas bases, eu vou me vingar Mas ou seja, eu troco dor Se acumulou o ódio, eu aprendi a destruir amor Mas você não entende, agora você não foi o que eu fiz, meu pai Sou o homem que ele nunca foi Parabéns pra você, eu acredito Mas só que pensando assim, sua mente se aliena Você plantou um cloro, então você colou a vingança Que vai matar sua alma e no final te envenena Ela só envenena, ela venera Ou seja, eu sou o cara que te enterra Sabe por que entregando flores por mais cidador? Porque o remorso ainda é maior que o amor Você tem o remorso ainda maior do seu amor Você tá ligado que esse vai ser seu compromisso Se você semeia a vingança dentro de você Você se mata a maior da sua vida, não deseja isso Ou seja, eu não tô me matando, pode pá Se eu me matar, você é de tanto trampar Ou seja, você não tá entendendo? É o medo E o sucesso ainda é um segredo Tudo bem, o sucesso ainda é um segredo Mas não pra nós, porque a gente desventou essa parada Eu tô me matando de tampa todo dia E toda vez que eu vivo isso, eu sei que é alta parada Você... Fechou! 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 Foi difícil! Foi difícil! Foi difícil! Quando vocês falarem é ok Temos, temos Temos É isso Girados! Em 17... 3, 2, 1 Lion para a grande final Juntos com o seu adoro Aquele um acesso Faz muito barulho aí familiar Para os prates e jespe Eeee Eeee F1 F1 5, 3, 4, 5, 4, 5, 5...